O Império Praiano A Amazônia desfila de pulmão Alcordão já é carbão A Amazônia desfila de pulmão Alcordão já é carbão Vai em frente, vai em frente Como é sentido A mão plantou e da mão a cor fugiu Canta Brasil, a ideia é colir Os canteiros da paz O jardim floresceu, o Império A rua se enfeita de cocares De florestas, rejes, mares Chico, Mendes, Coro e Bris Viva a natureza, viva A zona ativa para o povo ser feliz Cararau carajá, cai a pó Curubi vem do cipó Cararau carajá, cai a pó Curubi vem do cipó Atenção, atenção minha mãe, mãe natureza Quanta beleza seu mato produzir Cacata, velho de noiva catarata, lua de prata, pensa até em serenata Tá, que tá, foi teu seu vento, a mundo homem, porém desgovernou A Amazônia desfila de pulmão, algodão já é carvão A Amazônia desfila de pulmão, algodão já é carvão Vai em frente, vai em frente, forma gentil Alô, plantou e da moa por fugir, canta Brasil, a ideia é colher Os candeiros da paz, o jardim floresceu, a infério A rua se enfeita de trocares, de florestas lindes mares Chico, Mendes, Cunibris Viva a natureza, viva, adorativa para o povo ser feliz Cararaô, Carajá, Caiapó, o rumo vem no cipó Cararaô, Carajá, Caiapó, o rumo vem no cipó